O que seriam essas construções encontradas no mar próximo à costa da Inglaterra? Para que seriam? E quem construiu? Essas construções são muito similares a naves extraterrestres do filme Guerra dos Mundos. A Cidade de Abertura 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 Foz do Rio Tamiza, Inglaterra Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército alemão tinha tecnologias bastante avançadas para a época, e a marinha inglesa sofria constantes ataques a seus navios. Para evitar a invasão alemã, o governo resolveu construir essas torres fortificadas em lugares mais vulneráveis. Elas teriam a função de detectar e responder a ataques inimigos. As mesmas eram equipadas com radares, canhões, metralhadores e eram desligadas umas às outras. Muitos as chamavam de sentinelas de ferro, e deram muito prejuízo aos inimigos, derrubando aviões, afundando navios e avisando a capital de possíveis ataques a bombas. Depois que a guerra terminou, algumas torres serviram de estação de rádio para opositores falarem mal do governo. Mas hoje, 75 anos depois, elas continuam lá como sentinelas esquecidas, se deteriorando pelo passar do tempo, mas com sua aparência fantasmagórica de um período onde muita gente perdeu a vida. Música